Provae e vede, história de hoje, provas e resultados. Eu sou Lúcia Medeiros, sou adventista do sétimo dia há 19 anos e trabalho aqui no Detran de João Pessoa há 29 anos. Em janeiro de 2011, com a entrada do novo governo, aconteceram algumas coisas novas aqui no Detran. Lúcia! Oi, doutora Silvinha! Preciso falar com você, vem cá um pouquinho. Pois não! Você foi selecionada para participar de um curso de gestão pública e começa na próxima semana. É mesmo? E quais são os dias? Vai ser durante a semana e também aos sábados. Se for no sábado, eu não vou fazer, pode riscar meu nome. Você está louca, Lúcia? Você vai rejeitar uma gratificação de 800 reais? Eu sou adventista do sétimo dia, eu guardo o sábado, portanto fazer no sábado não me interessa. Eu continuei com a minha vida normal, de trabalho, com a mesma rotina. Lúcia! Dalva! Tenho uma notícia para lhe dar, mas primeiro quero lhe dar um abraço. Parabéns! Você é a nova chefe do setor. Quem? Eu? Sim! Você é a nova chefe do setor. Já está tudo tratado. Não, de jeito nenhum. Eu não mereço isso. Eu entendi que foi uma bênção de Deus. Aqui no Detran, todos sabem que sou adventista do sétimo dia. Eu prego o evangelho, eu faço culto matutino, falo do amor de Jesus para eles, mas eu fiquei surpresa quando o meu diretor me procurou com o ofício do governador, me fazendo uma convocação. Lúcia, recebemos um comunicado da diretoria e gostaríamos que você informasse ao seu pessoal que nós vamos trabalhar no sábado. De jeito nenhum. Mas como, de jeito nenhum? Eu não trabalho no sábado. Mas tem a gratificação? Se for para trabalhar no sábado, eu abro mão dessa gratificação. Bem, se você não vai trabalhar no sábado, você precisa colocar alguém para ficar no seu lugar. Como? Se eu não trabalho no sábado, como que eu vou colocar alguém para trabalhar no sábado? Bom, eu vou ter que comunicar à diretoria. Claro que eu não iria trabalhar no sábado, porque quem me deu esta função foi Deus. E só Ele poderia tirá-la de mim. E sabe o que aconteceu? O governador revogou a decisão de todos os funcionários trabalharem aos sábados. E eu louvo a Deus pela minha convicção de ter sido fiel guardando os seus mandamentos. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.